E aí, gente, a gente está aqui na Casa da Cura, convite da Lídera Interiores, na Casa da Cura São Paulo, eu e a Olivia Zon, e a gente amou esse ambiente, e o Olivia vai falar um pouquinho pra vocês. Bom, o sofá é totalmente integrado, compõe bem o espaço, e é o E da Lídera Interiores, muito bonito, com a estrutura polimadeira, o tecido bem acordebrante. E o legal é o módulo, né, que você pode fazer o formato que você quiser. Fazendo uma integração, conforto, em todo o ambiente. E aqui, a estrutura de módulo é uma madeira que ficou muito legal. A gente vai mostrar agora pra vocês o sofá, e espero que vocês gostem.